Música Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vou falar do videogame Sega Saturno. O videogame Sega Saturno saiu do Japão em 1994. Chegou nos Estados Unidos em 1995. É um videogame produzido pela Tectoy. É um videogame de 32 bits. Como vocês podem ver, é um videogame bem bacana. Esse aqui é um modelo japonês. Tem entrada com dois controles. Aqui o botão Power. Aqui é o botão Open para o CD. Aqui o botão Reset. Atrás dele, aqui você liga o cabo Audio e Vídeo. Aqui o cabo de força, pois a fonte é aqui dentro dele. Essa tampinha aqui com a seta para baixo, você tira aqui. Tem uma pilha, que é para salvar o progresso do jogo. Ele vem com esse controle. Bem legal. Controle bem macio, leve para você jogar. Jogo de luto. Para você dar meia lua. Os LR aqui em cima. Bem bacana. Eu tenho vários jogos ainda. Eu vou mostrar para vocês. Mortal Kombat Ultimate. Esse jogo aqui, joguei bastante com meus irmãos, com meus amigos. A gente fazia campeonato. Gostava muito de ficar dando Fatate, Brutate. Bem legal esse jogo. Esse jogo aqui, Hellbolt Fatal Fury Especial. Meu favorito. Esse jogo é bem bacana. Joguei também no Fliperamos. O gráfico dele é bem bonito esse jogo. Bem legal. Vale muito a pena ter. Esse jogo precisa dessa fita aqui para funcionar. Essa fita aqui de 2 Mega. Alguns jogos precisa. Como o Marvel vs Capcom. Também. Os Taking of Fight. Precisa desse cartucho. Esse jogo também. Jogo favorito. Marvel Super-Heroes vs Street Fighter. Bem bacana esse jogo. Joguei demais. Tem no Fliperama. Bem legal esse jogo. Super Street Fighter Collection. Esse jogo aqui é um dos meus jogos mais favoritos. Que eu já joguei. Bem legal esse jogo. É o Street Fighter mais antigo. Bem legal. Tem o outro Street Fighter aqui. Street Fighter Move. Que não é tão legal. Mas eu jogava também quando era pequeno. NBA Life 98. Jogo de basquete. Jogava muito de 2 com o meu irmão. Sonic R. É um Sonic de corrida. Tem todos os personagens. Legal também. Esse jogo também é um dos meus favoritos. O SEGA Rally. Esse jogo eu joguei muito no Fliperama também. Quando eu tinha aqui na minha cidade. É um jogo de corrida. Bem legal. Esse jogo é bem bacana. Os gráficos dele é bonito. Bem legal. Vale muito a pena ter. Astau. Esse jogo aqui marcou a minha infância. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no SEGA Saturn. Os gráficos dele é bonito. A trilha sonora é muito boa. Esse jogo é bem legal. Você vai jogando com a menininha aqui. De fase. Bem legal. Ela vai subindo. Aparece o passarinho para ajudar ela no jogo. Muito bom esse jogo. E também não poderia citar outros jogos que eu já joguei também. Prazer Dragon. Shinobi. Virtua Cop. Virtua Fight 2. Guardian Heroes. Enfim galera. Isso foi tudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu galera. 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 Valeu galera.